Dar voz à moda nacional, aos designers destaques e que com certeza no futuro a gente vai assisti-los despontando no mercado de moda. Unimos moda e arte em prol da infância. Nessa noite estamos expondo nossos novos designers. Trazem o que é mais contemporâneo e inovador na moda nacional. Um designer se expressa nas roupas, mas quem veste ela é que está contando essa história. Eu mesma já descobri vários novos designers graças ao shopping. O Brasil é muito grande e eu acho que tem gente para todo lado, muito interessante para ser vista. Acho que os novos designers e a moda brasileira não é só uma roupa, isso transmite muito a nossa arte. Iniciativas como essa que expõem o trabalho dessas pessoas que estão começando, você dá um espaço para alguém que está querendo construir um legado e que está trazendo um fresh para a moda e para o cenário atual de uma forma geral. Eu acho que é uma grande oportunidade para novos designers do Brasil terem uma visibilidade que a gente não teria sem o apoio do projeto. E os novos designers trazem aqui uma nova história. Eu acho que não é nada.